Eu sou da Lira, da Lira eu sou, o samba é minha paixão, por isso eu canto com amor e emoção. Dá licença, parabéns Salvador. Não posso negar, aí é terra da felicidade, não abram alas pro samba passar. A Lira imperial, o samba é reduto de banda, que faz sua bandeira tremular. Na cidade tudo é festa e alegria.